Música Pois é, estamos de volta e olha só, hoje é sexta-feira, dia de música, né? E a gente, como a gente prometeu a semana inteira, né? Que a gente iria trazer aqui o Danilo Barreira, para que vocês pudessem conhecer um pouco do trabalho desse rapaz, que olha, é lá do Rio de Janeiro e está trazendo aí um jeito diferente de tocar um forró universitário, não é verdade? Com músicas já conhecidas, com algumas músicas até com roupagem nova. Seja muito bem-vindo, Danilo. Obrigado, boa tarde, senhor. Pois é, trazendo aí músicas para a gente, mas já antes da gente falar qualquer coisa, vamos tocar uma canção para o pessoal de casa saber qual é o efeito da voz e o violão de Danilo Barreira. Solta o sol. Música nova, ela é um luxo. É dia de festa, ela joga um jeans, cabelo comprido, pegada de atriz, com seu reculado, provoca arrepio, ela para a balada, assim ninguém viu. Ela é top, ela é deep, poderosa essa mulher, ela tem o que quiser, ela é um luxo, é a dona da situação, ela manda e desmanda, é a linha do meu coração. Rapaz, potência na voz, voz boa. Escuta, Danilo, como é que é a história do Danilo Barreira? Como é que o Danilo Barreira começou? Quanto tempo de estrada? Rapaz, eu estudo música, fui criado em Cachoeiro, sou natural do Rio, fui criado em Cachoeiro. Estudo música aqui na... Estudei desde pequeno no Conservatório de Música, aqui de Cachoeiro. E depois eu fui para o Rio para estudar música e me profissionalizar, né? Estudei lá no Vila Lobos e hoje eu estou terminando a faculdade de Música na Unirio. E eu estou trabalhando com música no mercado lá desde os 16 anos. E aqui desde 5 anos eu estudo. Mas sempre optou por esse estilo ou você é aquele cara eclético? E como eu estudo música, eu ouço de tudo, curto tudo... Rapaz, antes de cantar, antes, esse trabalho de sertanejo, eu estou com ele de sertanejo com música eletrônica. Essas músicas tem toda uma roupagem... Você puder dar uma pegadinha aqui? É toda uma roupagem com DJ, é bem interessante. E esse trabalho eu estou com ele há um pouco mais de um ano. E antes, antes de entrar com esse trabalho, eu sou músico, né? Faço faculdade, vivo de música... Você é sofredor. A gente toca lá no Rio, eu toco com a galera do samba, do pagode, do MPB, eu acompanho o pessoal. Mas tem um estilo assim que você curte mais? Como é que é? Tipo assim, vou entrar no meu carro e quero ouvir isso. O que você ouve? O sertanejo, né? O sertanejo, né? Uma moda de viola boa. Boa, né? Isso é muito importante. E Danilo, você está trazendo uns trabalhos novos, né? Está com um trabalho novo, indo para a cachoeira. Antes de tudo, o pessoal te acha na internet? Como é que é? Acho assim, facebook.com.br danilo barreira. Tem lá todas as informações, os telefones da produtora, né? Que é a Pandora Entretenimento, lá do Rio. O empresário Léo Bari. Até mandar um abraço para ele, vai ficar de olho aí. Facebook.com.br danilo barreira oficial. Lá tem todas as informações. Pois é, então vamos tocar mais uma música para o pessoal de casa? Vamos sim. Tô na rádio e agora? Só eu e você Por mais de repente eu já não posso me esconder Quem é minha felicidade mora com você Basta sentir a sua vibração E a terra gira em outra direção Olho pro céu e vejo a luz do teu olhar Que ilumina todo dia até você chegar Você é o paz que eu preciso ter Não tenho medo, eu não vou te perder Só eu e você Rapaz, que canção de quem é essa música? Essa é do Léo Bari, meu empresário Propositor também do Bruno Marrone Uma bela canção e essa música tá no seu CD que você tá trabalhando Tá no seu CD, começou a ser trabalhada já no ano passado Tocou aqui também na Rádio Sim Foi um trabalho muito legal que a gente fez E agora eu tô trazendo a música nova Lembrando que você esse final de semana vai estar em Marataís, é isso? Vou estar amanhã, sexta-feira Fazer pego de novo que sexta-feira é Lembrando que você vai estar em Marataís, não é isso? Vou estar sexta-feira no Dexon Em Marataís, ao lado do Antigo Veleiro Às 23h30 Eu tava com um show super legal Tem a abertura do Felipe Veleiro e Banda Vai ser muito legal um evento que a gente tá fazendo em parceria com a Dexon Dexon e Marataís 23h30 Vai começar lá, vai ser uma festa Vamos fazer um sertanejo Primeira vez que você faz um trabalho aqui na cidade? Primeira vez eu tô lançando essa música nova Aqui no sul do estado E com esse show Vai ser um show de lançamento da música nova Do trabalho novo Ela é um luxo E eu espero que você possa ir Todo mundo que tá aí tá convidado Todo mundo de casa As pessoas possam ir Vamos curtir um baile sertanejo da melhor qualidade Tá muito bonito, muito bem feito Quando é que você resolveu falar assim Não, é isso que eu quero É isso que eu vou fazer Essa que vai ser minha carreira Eu sempre fui fã de sertanejo Fui criado aqui no Espírito Santo Aqui em Cachoeiro Aqui também o sertanejo é muito forte E quando eu fui pro Rio Eu comecei a trabalhar com samba Com outras vertentes E eu falei Rapaz, eu sinto saudade daquela música lá Da minha terra A de trás Quando eu vinha passar as férias aqui Meus amigos botavam uma hora de viola Eu falei É isso aí que eu tenho que fazer Não tem jeito não É, eu tenho um ditado Que diz que eu também tive oportunidade Eu tive oportunidade de morar no Rio Trabalhei com música no Rio também Durante alguns anos Mas eu costumo dizer o seguinte Cachoeiro tem uma coisa Eu não sei Eu não sei o que que é Mas quem é de Cachoeiro Acaba botando os pés aqui de volta Porque é um lugar que a gente sente saudade É um forno, é quente A gente tá aqui gravando O calor deve estar de aproximadamente Uns 30 graus lá fora Mas a gente adora Essa cidade de Cachoeiro de Itapirinha Tem muita gente boa, né? Eu acho que a gente tem que valorizar Aonde a gente nasce Valorizar as nossas raízes Não é verdade? É, de Roberto Carlos Sérgio Sampaio É que é uma grande referência As nossas raízes Então a gente foi criado A gente na onde Eu não nasci aqui Mas vim por cá pequenininho Com 4 anos Então Meus amigos são daqui Minha família é daqui Não tem como A raiz da gente Fala mais alto no final de tudo Vamos tocar mais uma? Vamos tocar Tem uma moça aqui Que eu fiz até ontem Me pegou de surpresa Fiz um programa na rádio aqui Na Rádio Sim Um amigo pediu essa música Me pegou de surpresa Uma música num trabalho Que eu tenho que é também Onde eu coloco músicas novas De 15 em 15 dias na internet É um trabalho chamado Viciado em Composição Facebook.com Barra Viciado em Composição E eu coloco músicas novas Então acaba que Fica tudo junto Sertanejo Esse trabalho Com o Viciado em Composição E o pessoal vai ficando Atento online Hoje em dia Todo mundo conectado, né? Então ele me pediu essa música Pegou de surpresa Eu vou até fazer aqui Que é bem legal Fiquei sabendo Que ao contar de nós Vieram te falar Como é que esse pobre sonhador Consegue te encantar Você sem graça e gentil Como sempre Foi se a declarar Eu simplesmente gosto Sem saber se dinheiro vai dar O Tim Maia me falou Que sem dinheiro eu posso amar O Roberto me ensinou detalhes Pra te conquistar De javão me deu um oceano Pra te desbravar Eu te conhecer Cartola viu Uma rosa falar E quando a nossa hora chegar Nem Julieta e Romeu vão acreditar E se o Fernando em pessoa voltar Com Jorge Amado em verso e prosa Vão poder contar E quando a nossa hora chegar Nem o apê do latino vai nos alertar O chantilly do naldo não vai dar E nem o love do bochecha vai nos superar Eu tenho que bater pão Muito boa a letra Fantástica 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 Bom vamos falar pro pessoal de casa Mais uma vez Horário de show Aonde vai ser Tudo certinho Dexson e Maratahís Estão todos convidados Às 23h30 Começa o evento O Devo tá entrando no palco lá Meia noite e meia Uma hora O show vai ser lindo É um show que tem convidados Tem uma galera do Educação Que vai participar também Vai ser bem interessante Tá bem eclético Botei uma banda de pop rock Vai tocar antes Depois eu vou entrar com o sertanejo Então tá pra todos os gostos Todo mundo de casa tá convidado Dexson e Maratahís Ao lado do Antigo Veleiros Às 23h30 Gente olha só Bati um papo aqui com Danilo Barreira Já tinha falado pra vocês durante a semana Realmente o cara era uma figura Era uma simpatia De um talento incrível Queria agradecer a sua presença E dizer pra você que a nossa casa aqui Tá de portas abertas pra você A hora que você precisar A gente tá aqui Tá legal Vamos então é o seguinte Olha bom final de semana pra você que tá em casa Obrigado pela sua companhia Segunda-feira De volta aqui ao vivo Às 5h30 da tarde E eu espero você Tá então continue aí com a nossa programação Na sequência vem aí Anselmo Scandiani Trazendo as notícias do sul e norte De todo o estado Do Espírito Santo Obrigado Vamos encerrar com mais uma Eu queria encerrar com essa última canção Que você fez aí agora Que eu achei fantástica Cara Realmente Muito obrigado pela sua presença Pra você de casa Beijo no seu coração A gente volta segunda-feira E quando a nossa hora chegar Nem Juliette e Romeu vão acreditar Nem Silfernando e Pessoa voltar Com Jorge Amado em verso e prosa vão poder contar E quando a nossa hora chegar Nem Juliette e Romeu vão acreditar Nem Silfernando e Pessoa voltar Com Jorge Amado em verso e prosa vão poder contar E quando a nossa hora chegar Nem o apê do latim não vai nos evitar O chantilly do naldo não vai dar E nem o nove do bochecha vai nos superar E quando a nossa hora chegar